Começando mais um vídeo de atualização semanal. O que aconteceu na Bolsa de Valores essa semana? O que aconteceu com o mercado financeiro? Vamos dar uma olhada? O Ibovespa segue subindo mais uma semana vitoriosa e pela primeira vez desde fevereiro, ultrapassou a marca de 110 mil pontos. Só nessa semana, uma valorização de mais de 2%. Em relação aos fundos imobiliários, também mais uma semana positiva. Olha aí! O índice que mede a rentabilidade média dos fundos imobiliários esse ano já teve altos e baixos. Já esteve preocupando muitos investidores de fundos imobiliários iniciantes, mas recentemente teve uma subida significativa. Eu sei que tem muito investidor de fundos imobiliários que andou muito preocupado com vários fundos imobiliários. Na verdade, todos eles, a grande maioria, caindo. O pessoal que começou a investir em fundos imobiliários no início do ano já passou algum aperto já. Alguns se preocuparam, desanimaram. Mais recentemente, ele começou a mostrar uma recuperação. Nos últimos 5 dias, mais uma semana de alta. Pra você que está esperando investir em fundos imobiliários, olha, cuidado pra não perder o bonde, hein? É claro que muita coisa pode acontecer ainda. A gente está falando de Brasil. A taxa de juros pode voltar a subir, descer, subir, descer várias vezes. Principalmente se a gente está falando de uma jornada de um investidor que vai poupar e investir dinheiro por 5, 10, 15, 20 anos. O que você deve fazer é aproveitar estrategicamente os momentos de queda que vão ocorrer pra comprar mais cotas baratinhas. Até mesmo a bolsa americana essa semana teve uma semana positiva. O índice S&P 500, que representa as maiores empresas americanas, teve uma boa semana. O presidente do Banco Central americano disse que os efeitos posteriores dos recentes problemas do setor bancário retiram alguma pressão do Banco Central pra aumentar os juros. Com condições de créditos mais apertadas, significa que nossa taxa básica de juros pode não precisar subir tanto. Não precisa subir tanto quanto precisaria para atingir nossas metas, disse ele. Então, desaceleração de juros no Brasil, desaceleração de juros nos Estados Unidos, talvez agora você esteja mais animado para começar a investir, hein? Como eu falei, muita coisa pode mudar e vai mudar várias vezes ao longo dos anos. Mas não é à toa que vimos uma boa recuperação dos fundos imobiliários recentemente. Taxa de juros estacionada, com tendência de queda, com certeza são um fator positivo imediato. E é claro que pensar num cenário de curto prazo é improdutivo, principalmente se você é um investidor de longo prazo. Como eu falei, esses sobes e desces só servem para você se posicionar estrategicamente na compra de alguns ativos quando estão em queda. E assim você vai ter muito ganho com toda essa movimentação de sobe e desce da bolsa. Ainda falando sobre a bolsa americana, o índice SP500 subiu, mas o ETF e o VVB11 subiu mais ainda. Porque além de estar relacionado a empresas americanas, também é um ativo dolarizado. Então sofre influência do dólar. Então falando sobre taxa de juros e inflação, eu faço questão de destacar nesse vídeo uma notícia que eu vi essa semana e que impacta diretamente a sua qualidade de vida. Principalmente se você pretende viajar. Dá uma olhada nessa notícia dessa semana, a gente vai refletir um pouco mais sobre isso. Preço médio das passagens aéreas bate recorde de 2022 e continua subindo em 2023. Então não estava bom, ficou ruim e ficou pior ainda. O preço da passagem aérea saiu de R$ 400 para R$ 550, R$ 570. Isso é um reajuste de aproximadamente 40%. Aí que entra um ponto de atenção que você precisa ficar atento. Olha, preste bastante atenção nisso. A coisa mais devastadora, mais destruidora que pode acontecer com as suas economias pessoais, com a sua qualidade de vida, é a inflação. Nessa mesma matéria que fala sobre o reajuste de preço da passagem aérea, também entrevistam várias pessoas, perguntando sobre o que você acha agora desse novo preço da passagem aérea. E o que as pessoas, na grande maioria, responderam? Que estão viajando de ônibus agora. Várias pessoas que foram submetidas em entrevistas responderam isso. Que agora eu não estou mais viajando de avião, estou viajando de ônibus. Principalmente naqueles casos em que a viagem é em família. 4, 5 pessoas. Porque as pessoas pouparam 1, 2, 3 anos para uma viagem e agora descobriram que o preço da passagem aumentou em 40%. Você acha que essas pessoas tiveram reajuste no salário de 40%? Com certeza não. Existem duas maneiras de você se proteger em relação a isso. E a gente vai falar aqui não só sobre passagem aérea, sobre vários itens de consumo. E importantes itens de consumo. A primeira maneira de você se proteger é você gerenciar a tua inflação familiar, a inflação da sua família, do teu consumo. Como isso pode ser feito? Analisar os itens que você costuma consumir e verificar se eles aumentaram muito de preço. Por exemplo, teve uma época aqui no Rio de Janeiro que a carne vermelha estava caríssima. A alcatra estava caríssima. Eu fazia compra no mercado e percebi que a carne suína estava bem mais barata. Naquela ocasião eu escolhi e dava preferência para comprar a carne suína, costelinha de porco. E por sinal, eu acho hoje que é muito mais gostosa que a costela bovina. Então você precisa ficar atento ao seu consumo à cesta de produtos que você consome na sua família e verificar daquilo que você consome, se aumentou muito o preço, pensar em alternativas. Por exemplo, se a gasolina subiu bastante, mas você não utiliza carro, essa inflação da gasolina não impacta teu orçamento. Agora, se você consome leite em caixinha e ele subiu bastante, certamente vai afetar o teu orçamento familiar. Então pode ser importante e estratégico você ficar de olho nos seus hábitos de consumo. Tirando da tua lista aqueles produtos que eventualmente tiveram um reajuste de preço muito significativo, tiveram um aumento de preço por causa da inflação muito alto, e fazendo uma substituição por aquilo que esteja mais barato. A segunda forma de você se proteger da inflação, e que eu acho que é a maneira mais prazerosa, inteligente e eficiente, é investir seu dinheiro a ponto de que ele tenha um ganho acima da inflação. Nesse caso, você vai ver o preço dos produtos, a inflação acontecendo, como sempre. Mas não vai ter tanto efeito na sua vida, porque aquele dinheiro que você poupou, investiu e teve rentabilidades acima da inflação, se multiplicou várias vezes, aquele dinheiro. Então mesmo que as coisas sejam mais caras, pra você não vai ter tanto efeito. Você também vai ter mais dinheiro, porque o seu dinheiro se multiplicou várias vezes. Então a inflação vai estar sempre perdendo pra você quando você ganha da inflação. É muito importante que você faça alguma coisa em relação à inflação, porque ao longo dos anos, pode ter um poder destruidor no teu orçamento muito ruim. Você pode investir seu dinheiro, ter ganhos acima da inflação, e ainda ajustar sua inflação familiar. Aí é melhor ainda. Tudo que você vê que tá fora de safra, tá muito caro, corta do sacolão. Tudo que subiu muito de preço, evite. Faça pequenos ajustes, adaptações, e aí você vai ter um ganho dobrado. Com o seu dinheiro investido, e com uma seleção inteligente dos itens que você consome. É muito comum que as pessoas sejam forçadas a adaptar a sua vida à inflação. São forçadas a mudar de padrão de vida à medida que envelhecem. Isso é muito natural e acontece nos lares de muitos brasileiros, porque em algum momento da tua vida, tu percebe que determinadas coisas estão muito caras pra você, pro teu orçamento, você começa a cortar. E aí começa cortando por aquilo que você considera dispensável. A viagem que você planejava fazer de avião, agora você vai fazer de ônibus. Talvez por um outro destino. Os serviços que você costumava usar, que trazia conforto pra você, você vai começar a cortar. Aos poucos, você vai abrindo mão de alguns confortos. Mas o problema é que chega o momento que esses cortes e essa adaptação forçada é frustrante. Pode incomodar muito a você e a tua família. Porque quando você tá cortando um passeio, ou quando você tá cortando um determinado serviço de TV a cabo, coisas simples do teu dia a dia, como por exemplo, levar o pet pra tomar banho. Não, não vou levar o pet pra lá, eu mesmo vou dar banho pra economizar. Esse tipo de coisa você consegue cortar. Vai te dar um pouquinho de trabalho no caso de dar banho no teu cachorrinho, no teu gato, seja lá o que for. Mas você consegue cortar. Agora, quando você precisa cortar teus momentos de lazer, quando você precisa cortar determinado alimento da tua cesta de compras. Olha, eu não tô falando escolha. Trocar carne de boi pro carne suína. Tô falando quando você é obrigado a tirar aquilo que você considera essencial. Por exemplo, deixar de comprar carne. Ou determinado alimento porque ficou muito caro. Pior ainda, quando você é obrigado na sua velhice, à medida que você vai envelhecendo, quando você é obrigado a cortar plano de saúde. Nesse caso, a gente já tá falando sobre uma privação que vai impactar diretamente a sua qualidade de vida, a sua família, de uma forma geral. E isso sim, pode levar você a um grande sentimento de frustração. Nesse canal, nós falamos sobre investimentos justamente pra garantir tudo aquilo que é importante pra você. Pra você e pra tua família. Com pequenas quantias mensais, você consegue colocar o teu dinheiro pra multiplicar e gerar pra você uma renda mensal suficiente pra você viver de renda. Ou pelo menos se transformar em uma boa renda complementar pra sua aposentadoria. É fundamental que você crie um projeto como esse pra poder não passar nenhum tipo de frustração ou privação no futuro. Existe uma grande quantidade de brasileiros aposentados hoje que depende da família pra poder ter o básico necessário. Por falta de planejamento e pelo fato do salário dele não ter sido reajustado de acordo com os preços. Isso é muito comum. A passagem aérea sobe 50%, a carne sobe 25%, o leite sobe 37%, e seu salário sobe 9%, sobe 10%. Isso acontecendo anos a fio, você vai cada vez mais ao mercado e trazendo cada vez menos coisa. Isso acontece com a grande maioria dos lares brasileiros. Dá uma olhada nos últimos reajustes de preços que eu pesquisei na internet. Passagem aérea subindo 122%, pepino pra fazer uma salada 95%, Cenoura 83%, abobrinha 82%, transporte por aplicativo. Você gosta de pedir Uber? Ficou mais difícil. Subiu 62%. Seguro de veículo? 40%. E o teu salário? 9%, 8%, 10%. Tá a lista completa pra você ver o tamanho do problema. E olha que isso acontece ano após ano. Bom, tem coisas que revoltam a gente e a gente não pode fazer nada a respeito. Esse reajuste de preço desproporcional é uma dessas coisas. Mas você pode começar a investir e se proteger disso. O efeito desse aumento de preço, se comparado ao teu salário, ao longo dos próximos 10 anos, vai mudar muito a sua qualidade de vida se você não fizer nada. Esse problema é muito sério, muito comum e está presente no lares de muitos brasileiros, como falei. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso. Você pode mudar os próximos 10 anos da tua vida. Vai depender das tuas escolhas, das suas decisões. Por isso, eu te convido agora mesmo pra tomar uma decisão. Primeiro, se inscrever no canal. Segunda, dá um like nesse vídeo. Terceiro, continuar acompanhando os vídeos aqui do canal e começar um projeto pra viver de renda. Um projeto que permitirá você poupar uma parte do seu dinheiro e fazer ele multiplicar acima da inflação. E aí, se a passagem aérea tiver 4 mil reais daqui a 6 anos, não vai te impedir de viajar. Aqui eu falo sobre investimento de forma clara e prática. Qualquer um começa a investir. Então pense o seguinte, ao invés de você estar comprando uma cota de fundo imobiliário todo mês, na verdade, você está comprando um pouquinho da tua tranquilidade. Uma cota de tranquilidade. Daqui a 5, 10, 15 anos, você vai ter uma tranquilidade sem fim. É só começar a investir. Um grande abraço pra você. Tudo de bom e até o próximo vídeo.